Olha, a Guarda Civil Municipal de Paranaguá realiza a grande apreensão de entorpecentes. Veja na reportagem do Michel Moreira. Ao todo, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal, a Romu, apreendeu quase 4 quilos de entorpecentes, em uma ocorrência registrada por volta das 10 da noite desta quarta-feira. A ocorrência foi registrada durante a noite desta quarta-feira, aqui no Jardim Esperança, exatamente neste local, na Rua dos Macucos. A equipe da Guarda Civil Municipal, uma equipe de Romu, estava realizando patrulhamento aqui por este local, quando em determinado momento se deparou com um homem, que estava com uma mochila nas costas. Este homem, ao perceber a aproximação da equipe da Guarda Civil Municipal, acabou dispensando esta mochila e fugiu correndo, aqui na extensão da Rua dos Macucos. Foi no final da rua, então, que este homem conseguiu acessar uma região de mata, conseguindo fugir das equipes da Guarda Civil Municipal. Mas dentro da mochila foi onde os agentes encontraram os entorpecentes. Nós estávamos em patrulhamento, na área ali do Jardim Esperança, quando passamos por um indivíduo masculino, e o mesmo, quando viu a viatura se aproximando, sabendo que ia ser abordado, empreendeu fuga. Era uma região já de mata, daí o mesmo largou, deixou para trás uma mochila e correu para o mato. Chegou, quando a gente foi verificar a mochila que ele deixou no meio de um beco, tinha muita droga. Tinha maconha, cocaína, crack e rachixe. No total, foram pouco mais de 3 quilos de maconha e mais 152 pequenas porções do mesmo entorpecente. 80 papelotes de rachixe, 6 porções de crack e 142 gramas de cocaína. Além dos entorpecentes, foram encontrados diversos materiais para embalar a droga e também uma balança de precisão. A gente tem que estar na rua, patrulhando, entrando nos lugares ali, realmente, que a gente sabe que é zona vermelha, entendeu? E a hora que vê uma atitude suspeita, tem que fazer abordagem mesmo, tem que ir e o que está acontecendo é isso mesmo. Nas abordagens, não deixar passar nenhuma atitude que você desconfia que seja suspeita. O suspeito conseguiu empreender fuga, mas mesmo assim, os agentes da GCM fizeram buscas na região, no intuito de tentar localizá-lo. Provavelmente é a área dele, né? Então, com certeza, eles conhecem bem onde eles estão, né? Então, foi rápido, né? Correu a hora que viu, saiu correndo, realmente. Os componentes da VTR também foram, entraram no mato, tudo, tentaram, mas, infelizmente, eles conhecem, às vezes, mais, até por serem já do bairro, né? Com certeza, então, não teve êxito na captura dele, mas, pelo menos, a droga foi recuperada. Após o atendimento à ocorrência no local, os agentes encaminharam os entorpecentes para a delegacia de Polícia Civil. Apreensão importante. E não pense que eles, os agentes, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil, ela acaba não correndo riscos quando entra, justamente, como disse ali, a guarda numa área que é deles, numa área que eles conhecem, porque eles podem tentar querer recuperar aquela droga que não foi pouca coisa. O rapaz fugiu, mas o prejuízo para eles ficou. De repente, pode a ocorrência se tornar um pouco mais violenta. Então, é bem difícil uma apreensão que eles devem, no momento que tudo isso acontece, tem que estar com muita atenção em tudo que está acontecendo em volta para não terminar de uma forma mais complicada, como, às vezes, a gente vê aqui no programa.